Os portões do estádio Irmão do Krieger abrem ao meio-dia e trinta e serão fechadas as ruas do meio-dia às sete horas da noite Padre Nóbrega, esquina com a Visconde de Mauá, até esquina com a rua Henrique Naldoni, Emírio de Menezes, fim da baluinha do táxi até o final da Emírio de Menezes. Da uma e meia às três e meia da tarde de Visconde de Mauá, sentido bairro centro, esquina com a Aldo Vergani, até esquina com a Luiz Gama, rua Carlos de Lear e rua Anilo Peçanha. O acesso dos torcedores do operário ao estádio deverá ser realizado a pé no sentido centro-bairro. O acesso será liberado pelos portões da rua Padre Nóbrega. Já os torcedores do Santa Cruz terão acesso liberado também a pé após as duas horas da tarde, com a entrada nos portões na rua Emírio de Menezes, esquina com a rua Fernando de Noronha. A chegada será pela Visconde de Mauá. Não será permitido o consumo de bebidas alcoólicas dentro do estádio e também sendo proibida a venda de bebidas nas proximidades. Não será permitido também entrar no estádio com qualquer tipo de fogos de artifício. Não será permitido também entrar no estádio com qualquer tipo de fogos de artifício.